O seu pedido, o seu clamor não ficará sem a resposta de Deus, porque há uma palavra de Deus que nos garante que quando nós batemos, Deus abre a porta. Que a santa e maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nesse instante com você. Porque estamos iniciando mais uma oração do dia e eu trago uma palavra de Deus, uma palavra que pode ser a resposta de oração de alguém, mas acima de tudo essa palavra é algo que nos traz segurança, que nos traz a fé e a esperança de que Deus vai atender o nosso clamor, que Deus vai se manifestar em resposta a nossa oração. Essa palavra você pode encontrar no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. São palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encorajando-nos a orar, a aclamar, a bater na porta certa. E sabe qual é a porta certa? A porta do céu. A porta do céu. Ou por que não dizer a porta das ovelhas? As ovelhas que são pastoreadas pelo bom pastor. Você que precisa de um milagre, você que almeja receber uma cura, uma cura para te arrancar esta ansiedade que te corrói. Você que busca por um milagre na sua vida financeira. Você que já sofreu muitas perdas, prejuízos. Você que está há tanto tempo em procura de um emprego, à procura de uma oportunidade para que você possa trazer o sustento para a sua casa. Para que você possa realizar os seus planos, os seus sonhos, concretizar os seus objetivos. Você que está passando por dificuldades, por uma crise que tira de você a esperança, a alegria. Saiba, quando Cristo ensinou-nos a orar, Eu quero encorajar você a atender a esse apelo de Jesus para que você bata na porta do céu, para que você busque a Deus, para que você coloque diante de Deus o seu pedido, o seu clamor, a sua súplica. Você que busca por uma restauração no seu relacionamento. Você que há muito tempo tem orado pelo seu casamento. Você que está buscando a libertação para um filho que está distante dos caminhos do Senhor, envolvido com tantas coisas más, influenciado por espíritos malignos que os levam para o caminho da marginalidade. Saiba que Jesus pode libertá-lo. Jesus pode torná-lo livre. Livre para amá-lo, para adorá-lo. Você que tem pedido o milagre da salvação para a sua família. Você que sonha em ver a sua família nos caminhos do Senhor. Saiba que Cristo pode operar esse milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. E então você poderá ver a sua família servindo a Deus e glorificando o nome de Jesus. Você que está precisando de saúde, está passando por situações de enfermidade. Quem sabe enfermidade na família de um ente querido. Ou você mesma, que está precisando de saúde. Você que sente dores, um desconforto, alguma coisa que tira a alegria da vida. Saiba que Cristo pode lhe dar saúde. Cristo pode restaurar a tua saúde. Assim como Ele abriu os olhos do cego. Assim como Ele fez os paralíticos andarem. Os leprosos ficarem purificados. Ele pode operar o milagre da cura na sua vida. E qual é o caminho para onde nós vamos buscar essa cura? É o caminho da oração. É o caminho do clamor a Deus. É bater na porta certa, nas portas do céu. A porta de Deus. Vamos orar? Senhor, Pai de infinita graça, bondade e misericórdia. Diante de Ti, eu quero apresentar o clamor desse povo que me acompanha. Homens, mulheres, adultos e crianças. Gente de toda parte. Alguns carentes necessitados de um milagre urgente nas suas vidas, nas suas famílias, nas suas casas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, estenda a Tua mão para operar milagres na vida de cada uma dessas pessoas. Há muitas pessoas agora aclamando o Senhor, orando comigo. Eu peço por essas pessoas. Peço, visite os seus lares. Visite as suas casas. O ambiente de trabalho delas. Visite aquelas que estão desempregadas, meu Pai, que buscam por uma porta de emprego. Senhor, visite essas pessoas agora e visite com graça, com poder, com misericórdia, operando milagres em suas vidas. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, opera um milagre na vida dessa pessoa. Especialmente dessa pessoa que não sabe mais o que fazer. Essa pessoa que já tentou tantas portas, já recebeu tantos nãos. Alcança essa pessoa agora com o Teu amor, com a Tua bondade. Abrace essa pessoa, querido Espírito Santo. Fortaleça essa pessoa que está tão enfraquecida, debilitada espiritualmente. Ela já não consegue mais ter fé, esperança. Renove as suas forças. Encha com a Tua presença. Traga um renovo, um fortalecimento espiritual para essa pessoa agora. Meu Deus, em nome de Jesus, abre os olhos dessa pessoa que está sendo apresentada em oração. Alguém que está andando por caminhos de morte. Alguém que está enfrentando o perigo. Alguém que está brincando com coisas que podem machucá-la. Meu Deus, em nome de Jesus, abre os olhos dessa pessoa. Eu peço libertação para os muitos que são apresentados aqui, que são pessoas que estão num cativeiro de vícios. Pessoas, pessoas viciadas, dependentes de drogas, de bebida, de cigarro, de prostituição. Pessoas vivendo situações de adultério. Meu Deus, em nome de Jesus, estenda a Tua mão, liberta essas pessoas agora. Liberta cada uma delas, Senhor. Que elas possam se ver livres desse cativeiro de dor, de pecado, de perdição, de maldição. Liberta essas pessoas. Pai querido, eu peço a cura para aqueles que estão com dores, dores terríveis. Cura essas pessoas agora. Pessoas que foram desenganadas pela medicina. Cure essas pessoas, meu Deus. Que elas possam testemunhar aqui a Sua cura. Que elas possam glorificar o nome de Jesus. Dando testemunho de que foram curadas por Ele. Por meio da oração. Por meio da fé no nome dEle. Senhor, opere restauração de famílias. Restauração de relacionamentos. Console aqueles que estão aflitos. Enfrentando lutas. E alguns, enfrentando luto na família. Pessoas que perderam entes queridos. Conforte essas pessoas. Console-as com o Teu Espírito Santo. E que o Senhor possa glorificar o Seu nome. Operando maravilhas na vida de cada uma dessas pessoas. E eu trago uma palavra de Deus. Uma palavra que pode ser a resposta de oração de alguém. Mas acima de tudo, essa palavra é algo que nos traz segurança. Que nos traz a fé e a esperança. De que Deus vai atender o nosso clamor. Que Deus vai se manifestar em resposta a nossa oração. Essa palavra você pode encontrar no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. São palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encorajando-nos a orar, a orar, a aclamar, a bater na porta certa. E sabe qual é a porta certa? E sabe qual é a porta certa? A porta do céu. A porta do céu. Ou por que não dizer a porta das ovelhas? As ovelhas que são pastoreadas pelo bom pastor. Você que precisa de um milagre. Você que precisa de um milagre. Você que almeja receber uma cura. Uma cura para te arrancar esta ansiedade que te corrói. Você que busca por um milagre na sua vida financeira. Você que já sofreu muitas perdas, prejuízos. Você que está há tanto tempo em procura de um emprego. À procura de uma oportunidade para que você possa trazer o sustento para a sua casa. Para que você possa realizar os seus planos, os seus sonhos. Concretizar os seus objetivos. Você que está passando por dificuldades. Por uma crise que tira de você a esperança, a alegria. Saiba. Quando Cristo ensinou-nos a orar. Foi Ele que disse. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Eu quero encorajar você a atender a esse apelo de Jesus. Para que você bata na porta do céu. Para que você busque a Deus. Para que você coloque diante de Deus o seu pedido, o seu clamor, a sua súplica. Você que busca por uma restauração no seu relacionamento. Você que há muito tempo tem orado pelo seu casamento. Você que está buscando a libertação para um filho que está distante dos caminhos do Senhor, envolvido com tantas coisas más. Influenciado por espíritos malignos que os levam para o caminho da marginalidade. Saiba que Jesus pode libertação para a sua família. Você que tem pedido o milagre da salvação para a sua família. Você que sonha em ver a sua família nos caminhos do Senhor, saiba que Cristo pode operar esse milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. E então você poderá ver a sua família servindo a Deus e glorificando o nome de Jesus. Você que está precisando de saúde, está passando por situações de enfermidade, quem sabe enfermidade na família de um ente querido. Ou você mesmo que está precisando de saúde, você que está precisando de saúde, você que sente dores, um desconforto, alguma coisa que tira a alegria da vida. Saiba que Cristo pode lhe dar saúde, Cristo pode restaurar a tua saúde. Assim como ele abriu os olhos do cego, assim como ele fez os paralíticos andarem, os deprosos ficarem purificados, ele pode operar o milagre da cura na sua vida. E qual é o caminho para onde nós vamos buscar essa cura? É o caminho da oração, é o caminho da oração, é o caminho do clamor a Deus, é bater na porta certa, nas portas do céu, a porta de Deus. Vamos orar? Senhor, Pai de infinita graça, bondade e misericórdia, diante de Ti eu quero apresentar o clamor desse povo que me acompanha. Homem, homens, mulheres, adultos e crianças, gente de toda parte, alguns carentes necessitados de um milagre urgente nas suas vidas, nas suas famílias, nas suas casas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, estenda a tua mão para operar milagres na vida de cada uma dessas pessoas. Há muitas pessoas agora aclamando o Senhor, orando comigo. Eu peço por essas pessoas, peço visite os seus lares, visite as suas casas, o ambiente de trabalho delas. Visite aquelas que estão desempregadas, meu Pai, que buscam por uma porta de emprego. Senhor, visite essas pessoas agora e visite com graça, com poder, com misericórdia, operando milagres em suas vidas. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, opera um milagre na vida dessa pessoa, especialmente dessa pessoa que não sabe mais o que fazer. Essa pessoa que já tentou tantas portas, já recebeu tantos nãos. Alcança essa pessoa agora com o teu amor, com a tua bondade. Abrace essa pessoa, querido Espírito Santo. Fortaleça essa pessoa que está tão enfraquecida, debilitada espiritualmente, ela já não consegue mais ter fé, esperança. Renove as suas forças. Encha com a tua presença. Traga um renovo, um fortalecimento espiritual para essa pessoa agora. Meu Deus, em nome de Jesus, abre os olhos dessa pessoa que está sendo apresentada em oração. Alguém que está andando por caminhos de morte. Alguém que está enfrentando o perigo. Alguém que está brincando com coisas que podem machucá-la. Meu Deus, em nome de Jesus, abre os olhos dessa pessoa. Eu peço libertação para os muitos que são apresentados aqui, que são pessoas que estão num cativeiro de vícios. Pessoas viciadas, dependentes de drogas, de bebida, de cigarro, de prostituição. Pessoas vivendo situações de adultério. Meu Deus, em nome de Jesus, estenda a tua mão, liberta essas pessoas agora. Liberta cada uma delas, Senhor. Que elas possam se ver livres desse cativeiro de dor, de pecado, de perdição, de maldição. Liberta essas pessoas. Pai querido, eu peço a cura para aqueles que estão com dores, dores terríveis. Cura essas pessoas agora. Pessoas que foram desenganadas pela medicina. Cure essas pessoas, meu Deus. Que elas possam testemunhar aqui a sua cura. Que elas possam glorificar o nome de Jesus. Dando testemunho de que foram curadas por Ele. Por meio da oração, por meio da fé no nome dEle. Senhor, opere restauração de famílias. Restauração de relacionamentos. Console aqueles que estão aflitos. Enfrentando lutas. E alguns, enfrentando luto na família. Pessoas que perderam entes queridos. Conforte essas pessoas. Consólias com o Teu Espírito Santo. E que o Senhor possa glorificar o Seu nome. Operando maravilhas na vida de cada uma dessas pessoas. Tudo isso eu te peço. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe. Receba um milagre para a sua vida. Já deixa o seu joinha. Aperta o like aí. Compartilha esta oração com mais pessoas. E se você puder, inscreva-se no nosso canal. E assista os vídeos dessa campanha que tem aqui. Que está aparecendo. Clique aqui para você assistir esses vídeos. Que vão edificar a sua vida. Abençoar a sua família. Que Deus te abençoe. 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 Amém.